Eu vou te dar um recadinho agora. Você sabe, né, que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem, com a quantidade ideal de proteínas. Mas, gente, nem sempre isso é possível, não é mesmo? Então é o seguinte, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios, lá dos Estados Unidos. Isso, a nova fórmula, ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo o Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar 011-559-114-666. A Outrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza para os nossos cabelos.